Vocês sabem que eu não tenho carro atunado, então pode ir mais devagar. Vocês estão usando o pneu médio? A largada é diferente agora. Já bateu eu, vou parar com essa palhaçada aí. É assim que você joga. Uma vagabundade mesmo. Fica um carrinho do lado. Pra mostrar quando tá desgastado as coisas. No caso meu tá desgastado só a porta que eu bate. Deixa você ir. Essa aqui é difícil. Essa aqui é sinisterna. Essa aqui é sinisterna. Ela é perfeita, eu falei, sai da frente. Deixa você ir. Aí então. Caramba, é uma coisa que eu bato no muro aqui total. Esqueci de pegar o box. A única coisa que tá meio amarelo em mim e no meu é o pneu. Mas o resto tá de boa. Não preciso parar agora não. Não tem nada amarelo no meu não. Só tem o vermelho mesmo. Que faz... Já terá que me utiliza com a cor de mim. Tá dando boa ali. De vez em quando é bom puxar o freio de baixo pra fazer a curva melhor. Já precisa não, porque ele tem uma boa atração. É, mas eu não sou hacker pra ficar tunando o carro, né? Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Eu juntei e comprei. É, vou ter que reformar o carro. Tem jeito não. Pô, eu tinha esquecido do turbo, ó. Caramba, dei mole. Tava fazendo corrente até agora. Tinha esquecido. Só por isso que ele não tá em primeiro. Então é por isso, tá vendo? Só por isso. Só por isso. Então vamos de turbes. Depois eu vou testar aquele outro lá. Gol novo. Ai, caramba. É muito difícil, porque a gente tá acostumado a carro que derrapa. Só que o carro de fórmula não derrapa. Isso aí. Mas tem como você fazer isso daí com controle. Você faz a curva, depois você aperta o X uma vez, depois solta. Aí ele dá uma driftada e você faz a curva mais rápido. Mas aí desgasta mais o pneu. É, um pouco mais. Será que o pneu estoura total quando fica vermelhão? Acho que não, mas acho que você não consegue se manter na pista também, não. Pede tração pra caramba. Tá bonit, é. Ixi, o meu tá piscando em vermelho aqui. É, mas eu não preciso do bico do carro, por que que serve o bico? Caraca, pelei o bico do carro. É, aerodinâmico. Vou bater você no chão. Foi incrível que pareça, quando você perde o bico do carro, ele começa a derrubar um pouco mais. É, eu provavelmente vou tomar um NC. Eu quero ver se eu pego as corridas dos criadores, porque abrir o modo criador deve ter cada corrida mais louca do que a outra. Eu já criei uma pista já. Na verdade eu comecei a criar e não tem nenhum. O problema é que tem que ir no site da Rockstar o seu clube, né, pra poder adicionar as corridas novas. Depois eu vou ver se eu consigo lembrar onde foi que eu criei a pista. Eu vou pegar uma pra ir jogar. É, criei um monte, vai ser doido. Mas bota uma com as retas maiores, assim. Tanto com uma fechada é paio. Eu vou botar uma retona com uma rampa lá no final. É rampa. Se quiser botar o All Ride também. É doido, não consigo fazer All Ride nem. Ainda mais com um carro de F1, que é mais rápido, não vai grudar. É, mas você vai perder o ar mais adianteira toda hora. Se fizer retinha, não perde nem, não bate. Tem que ver a rampa, pra poder virar o carro e ir pro alto. Então, tem que ver os novos materiais. Tô começando a pegar a manha de fazer essas curvas aqui. Gente, vamos pegar o chapone pra estourar no pódio. Bora. Poxa, eu sou medalha de bronze, rapaz. Eu sou de prata, rapaz. Só consegui terminar, 29 segundos. Vai que dá. Quase. Não deu. Tô largando primeiro de novo. Que pena, né? Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Isso. Vamos sem ninguém bater. Não tem essa de sem ninguém bater, ninguém não. Se tiver que bater, bate. Eu sou o pior pra esticado. Ai, caramba. Nossa, eu fiz o alright. Não, mas não bateu não. Fui me bater sozinho. Ah, qual é? Já quebrei o bico. Vai ter uma batida ali também sem quebrar? Vai rir. Se der uma turnada nele, rapaz. Vamos ver se agora eu não bato de novo. Nossa, caramba. Eu perdi de uma vez a frente do carro. Bateu, hein? Bateu, hein? Bateu, eu tô na cola. Eita, rapaz. Ah, não. Aí é CG. Ah, eu te quebrei. Tô que bater. Nossa, nossa. Bem-vindo ao meu mundo. Não, 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 não. Aí. Pegou... O box. E aí, lógico. Ah, tá, não. Não foi aquele totózinho tipo... Vou te jogar pra fora daqui. Foi aquele totózinho tipo... Ok. É, rock. Você dá uma pulada pro lado. De volta. Nossa, quase que eu bato no mesmo lugar pela terceira vez consecutiva. Pelo menos dessa vez eu não bati. Tem que parar no box, senão não tem vida com a vida. Tô correndo atrás do prejô aqui pra tentar não tomar NC. Não, eu ainda voltei. Não, eu ainda voltei. Ainda voltei na frente. Não, espera bem. Sai da cola. Espera bem. Tu tava te humilhando aí. Eu não deixava não. Eu dava aquele totózinho pra mandar pro espaço. Que isso. Pintar o carro todo de vermelho. Tá bom. Tô saindo o negócio na frente, já era. Tô saindo o negócio na frente. Bati, eu fui? Bati, ele não tá fazendo a curva legal. Isso, muito bem. Assim que se faz. Batei? É. Vai. Sai da pinta. Não se pode lutar contra o destino. Já dizia? Já dizia alguém. Desculpa, meu carro estava estourado logo na primeira volta. Pelo menos não vou tomar iniciação. Essa corrida eu fiz direito. Mas eu fiz esquerda. Eu corri demais nessa aqui. O idiota na minha cola, parei no box, ainda estou passando por aqui. E saí na frente dele. Eu bati umas 3 vezes. Tchau. 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 Tchau.